Boa parte dos gamers estão migrando das TVs para os monitores, e mesmo que existam TVs com um ótimo custo-benefício, muitas acabam deixando a desejar na performance que os jogadores precisam. E mesmo sendo na sua grande maioria menor e mais caro que uma TV, os monitores oferecem melhor FPS, taxas mais rápidas em Hz, melhor fluidez, além de outras funcionalidades que vão te colocar um passo à frente da competição. Seja no Xbox One, Fat S ou X, ou na nova geração de consoles Xbox Series, que possuem várias novas tecnologias, a nossa proposta é te mostrar opções que vão te trazer os melhores resultados para a sua diversão. Ah, lembrando, essa é uma opinião da central Xbox, e os produtos aqui listados estão com os preços indicados no ato desse vídeo. Vamos começar com uma lista de monitores Full HD, os famosos 1080p. O monitor Gamer Samsung, de 22 polegadas, conta com poucas tecnologias, mas é muito competente no que faz. Ele possui um display de 60 Hz, mais do que o suficiente para os consoles, além de uma resolução Full HD, FreeSync e tempo de resposta de 5 milissegundos. O preço? R$ 639,00 no ato desse vídeo. O monitor Acer, de 23.8, 24 polegadas, conta com a tecnologia FreeSync, que permite imagens sem rasgos. Ele também tem uma taxa de atualização de 75 Hz, é Full HD e possui bordas extremamente finas. O preço? R$ 1.299,00 no ato desse vídeo. O monitor LG, de 24 polegadas LED, pode ser a perfeição, caso você queira apenas uma ótima resolução. Ele tem também taxas de 75 Hz de atualização, uma tela IPS, resolução Full HD, além de contar com a tecnologia Flicker Safe, que diminui a variação de brilho entre cenas. Preço? R$ 619,00 no ato desse vídeo. O monitor Game LG 24ML600, conta com a tecnologia IPS para melhor reprodução de cores e tem uma resolução Full HD. Tem um tempo de resposta de apenas 1 milissegundo, com o Motion Blur Reduction. Além disso, o Nvidia FreeSync e o Dynamic Action Sync, fará você jogar e experimentar movimentos perfeitos e fluidos durante os jogos de altas configurações visuais. O preço? R$ 779,00 no ato desse vídeo. Monitor Warrior K24 polegadas curvo de 144 Hz, garante o melhor contraste nas imagens e melhor precisão para as áreas escuras do jogo, além de minimizar o vazamento de luz nas laterais da tela. A taxa de atualização de 144 Hz é a garantia de nitidez nas imagens de movimentos e velocidade sem o efeito Ghost. A tecnologia AMD FreeSync sincroniza os frames por segundo com a taxa de atualização do monitor, reproduzindo imagens mais fiéis, evitando o efeito Screen Tearing. Preço? R$ 1.065,00 no ato desse vídeo. Mais um monitor gamer LG de 24 polegadas, ele é básico, mas inclui grandes vantagens de uma das maiores fabricantes de televisores do mundo. Tem suporte a 144 Hz com baixo tempo de resposta, além de contar com tecnologia Motion Blur Reduction e AMD Radeon FreeSync. O preço? R$ 1.364,00 no ato desse vídeo. Não seja pego de surpresa por seus adversários. Só com o monitor gamer AOC A-Gun de 32 polegadas curvo, você terá tela de altíssima qualidade, FreeSync, taxa de atualização de 165 Hz com 1 ms, amplo ângulo de visão e comandos em tempo real. Você irá obter uma experiência com muito mais brilho, nitidez e fidelidade em todos os gêneros de jogos. Esse é o maior monitor da nossa lista de 1080p com 32 polegadas curvo, no preço de R$ 1.574,00 no ato desse vídeo. Um baita negócio. Vamos falar um pouco agora dos monitores 4K? Esse é o nosso primeiro. O monitor LG 27 polegadas 4K tem uma incrível resolução, conta com várias tecnologias, como uma tela IPS, além do suporte para HDR10 e muita, mas muita coisa também nele. O preço? R$ 2.229,00 no ato desse vídeo. O monitor Philips 27 polegadas 4K é um ótimo monitor, que tem painel IPS, proporciona cores mais fiéis às originais, mesmo quando vista sobre ângulos diferentes da visão. Além disso, a tecnologia Flicker Free reduz os problemas de vibração da imagem sem sacrificar a qualidade excepcional. O preço? R$ 1.559,90 no ato desse vídeo. E pra fechar, um monitor Game Nitro da Acer de 28 polegadas possui HDR10, que enriquece as cores escuras, preservando os detalhes aprimorados, gerando maior luminosidade. A tela de 28 polegadas IPS 4K potencializa seu poder de imersão nas batalhas. Além disso, o FreeSync e 60 Hz te darão uma ótima experiência nos games. O preço? R$ 2.699,00 no ato desse vídeo. E só uma observação, se você está procurando um monitor 1080p ou 4K com entrada HDMI 2.1 da nova geração de consoles, a gente não colocou na lista porque os preços são muito absurdos. Mas, se precisar, manda uma mensagem nos comentários que a gente indica pra vocês com toda certeza. Eu sou o Leo Zeira, vou ficando por aqui logo mais tem mais vídeos. Um beijo no coração de vocês. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho